Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Edmundo, que sugeriu jogador para o Palmeiras. Olha, esse manja de atacante, hein? Esse é bom. A gente tem jornalista confirmando o Dela Cruz e trazendo outra informação que eu trouxe pra vocês. E também o Palmeiras, que comanda o Brasil inteiro. Quem é que comanda o Brasil? Quem é o líder do Brasil hoje? É o Verdão. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá? Vem comigo? Então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Pessoal, dando início aos nossos assuntos, queria falar então do Palmeiras, que é o time que comanda o Brasil, tem toda a liderança. Hoje, o Palmeiras, olha só, hein? Ele lidera no momento o Campeonato Paulista Sub-15, Sub-17, Sub-20, Libertadores, Brasileirão, Campeonato Feminino. A temporada já ganhou, e nessa temporada já ganhou a Copa São Paulo, Recopa e Paulistinha. É isso mesmo, e o Paulistão. O Palmeiras, então, já faturou três títulos esse ano, lidera tudo em muitas categorias de base. Também no futebol feminino, cara, isso daí mostra o trabalho da direção do Palmeiras, hein? É inegável. O trabalho da direção do Palmeiras tá sendo bem feito em questão disso. Pode ter certeza. Então, cara, é pra aplaudir de pé esse time, que tá voando, tá voando baixo, e é isso que vai fazer. Os adversários, os adversários ficam cada vez mais loucos, tá? Pessoal, é o seguinte, dando sequência aos nossos assuntos, não se esqueçam, camisas, produtos originais, tudo na Porcolândia, tá? Cupom CARTANAREDE de 10% de desconto e lá parcela em 10x. Então, cupom CARTANAREDE, porcolândia1914.com.br. Tamo junto, link no comentário fixado. Pessoal, eu queria falar, então, do Edmundo. O Edmundo, ele sugeriu o jogador para o Palmeiras. Eu sei que muita gente fica falando, pô, os caras tão viajando, não sei o quê, mas ele trouxe uma opção. Ele trouxe novamente o que a gente conversou, que é o Cavani. É isso mesmo, rapaziada. O Edmundo falou, atacante, que seria o ideal para o Palmeiras investir, seria o ideal para o Palmeiras ter uma boa contratação e que iria estremecer o mercado, né? Todo mundo ia falar, caraca, olha o jogador que chegou no Palmeiras, é o Cavani, mano. É isso que o Edmundo fala, o Edmundo não fala à toa. O que ele fala é exatamente, olha o jogador que a gente poderia trazer para o Palmeiras, que seria demais, demais mesmo, né? Eu acho que é uma boa contratação, o Palmeiras deveria investir, deveria ir atrás, fazer um negócio, tentar alguma aproximação. Coloca venda de camisa, coloca isso, coloca aquilo, mas põe alguma coisa, cara. Tenta alguma coisa diferente, né? Eu acho que é isso que falta muito para a direção do Palmeiras. Chegar lá e falar, ó, vamos investir nisso. É isso que falta, tá? Pessoal, então hoje é o seguinte. Segundo informações do André Hernan, o Palmeiras tem interesse em Nicolas de la Cruz, do River Plate, porém acha que o jogador, acha o jogador caro e não deve entrar em leilão pelo atleta. Sobre o Everton Cebolinha, Hernan diz que não houve contato, o Verdão deve trazer um volante nessa janela. Então é isso. Segundo o pessoal tinha dito antes, era que o Palmeiras estaria monitorando o Cebolinha e agora o André Hernan entra e fala que não estão monitorando. É o que eu falo para vocês, é uma bagunça. Ninguém no Palmeiras vai falar a gente está monitorando. Ninguém vai falar, porque não querem abrir aquele famoso leilão de jogadores. Porque se entra no leilão, o que acontece? O jogador que o Cebolinha, vamos supor, se vale 10, já começa a valer 15, 20, aí vai River oferecendo, o Grêmio, aí vai o Inter, aí vai todo mundo, aí vira uma bagunçona. É por isso que a direção do Palmeiras trabalha muito por baixo dos panos. Quando eu trouxe essa informação, eu fui um dos primeiros que falei o seguinte, ó, essa informação é real, está todo mundo falando, só que a forma que o Palmeiras negocia no mercado não é dessa forma, hein? É muito estranho isso, vazar uma negociação. Por isso que a gente tem que ficar de olhos abertos. Do mesmo esquema do De La Cruz. Ah, o Palmeiras foi lá, você vê o que ele fala? Que o Palmeiras foi lá, chocaram, não sei o que, os números, ah, beleza. Mas não é o padrão de negócios que o Palmeiras faz. E eu também não vou dizer para vocês que nunca vai vazar nada. Porque vaza. Pode acontecer. Não tem regra para essas coisas. Mas o padrão que o Palmeiras negocia é diferente do que esses caras colocaram, do que está acontecendo no mercado. É ou não é, rapaziada? Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência, fortalece com o like, a inscrição e o sininho, o CCC, curte, comente e compartilhe, que me ajuda demais. Fiquem com Deus, um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Comenta aqui. Falhou!